O PROCON é um órgão muito utilizado pela população. Muitas vezes na compra de um produto ou de um serviço onde o consumidor foi lesado, é o PROCON que vai auxiliar. O que pouca gente sabe é que a maioria dos serviços prestados na sua sede, na rua Pernambuco, podem ser requisitados pela internet. Em seis meses o PROCON online teve somente 150 acessos. A ideia é de divulgar esse serviço. É um serviço feito de acordo com o que é feito o atendimento presencial também. A pessoa entra no site da prefeitura através da aba do PROCON, que é os serviços disponibilizados pelo PROCON, que estão todos reunidos nessa aba. Ela apreende o formulário, faz a sua reclamação, junta documentos. Então é como se ela estivesse fazendo atendimento presencial. Os trâmites são os mesmos, os prazos para a resposta das empresas também é o mesmo, só que ela pode fazer no comodidade de sua casa, até mesmo pelo celular. E quando as pessoas ficam sabendo da existência deste serviço, elas afirmam que devem utilizar para não ter de enfrentar as filas na sede do PROCON. Eu acho muito importante, porque às vezes a gente tem um problema, a gente nem está devendo como eu estou hoje aqui, que eu não comprei nada, não fiz empréstimo, não fiz nada, e apareceu uma cartinha de cobrança que eu estou devendo lá. Então eu fui lá e ele não pôde resolver, o gerente não... Falou não, olhou e falou não, você não deve nada aqui, e vai no PROCON para ver se eles lá resolvem o seu problema. Olha, para nós é assim, é muito importante, porque o tempo que eu vou sair de casa para vir aqui, eu já poderia resumir o meu problema lá, né, sem ter tanto trabalho de estar enfrentando fila, e tomando meu tempo também, que tendo isso daí, eu não preciso perder tempo de sair de casa para resolver um negócio que, bem dizer, está dentro de casa para ser resolvido, né. Ah, eu acho muito importante, porque a gente poupa o tempo da gente, né, dinheiro, tem que pagar gasolina para vir aqui, muito importante, da próxima vez eu vou utilizar. Em início de ano ainda tem um agravante, o fato de que muitas pessoas compraram presentes no fim de ano e alguns se sentiram lesados. Nessa época do ano a gente tem bastante reclamação sobre produtos, né, entrega, demora na entrega, até mesmo telefonia, serviço, prestador de serviços de internet, então acaba sendo esse tipo de reclamações que são as mais comuns, né, acabam prosperando no meio do ano também, né, durante o ano, mas produtos também acabam se acendendo aqui nessa época do ano, justamente por conta dos presentes de Natal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.